Casamento, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa. Organizador de casamento, eles fazem seis pessoas reféns durante o roubo em uma paróquia na zona norte de Teresina. Nem o padre escapou. Detalhes com Matheus Oliveira, aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Era tarde de terça-feira, por volta das 15 horas, quando pelo menos seis pessoas, entre elas padres, seminaristas e uma secretária, foram feitas reféns durante a ação de criminosos no interior de uma casa paroquial. Os bandidos levaram os pertences das vítimas, como celulares e o cofre da casa. Um veículo de propriedade da empresa responsável pela sonorização da igreja também foi roubado. O local do ocorrido fica a alguns metros da igreja da Vila Operária, aqui na zona norte de Teresina. De acordo com as informações de testemunhas, os criminosos usaram a desculpa que iriam agendar um casamento no momento em que aproveitaram para realizar a ação criminosa. Nossa equipe esteve no local na manhã de hoje. Ninguém quis gravar entrevista. Em nota, a casa paroquial informou que não sabe ao certo a quantia que estava no cofre. Já o carro levado foi localizado pela polícia militar horas depois, com os pneus furados. De posse das informações e sendo acionado por populares, fizemos o seco do nosso cinturão circunscricional e uma das nossas viaturas, a viatura 905, conseguiu interceptar o carro usado no roubo, ali nas imediações do bairro São Joaquim. Com o carro apreendido, com toda a situação controlada, a polícia de investigação, a nossa polícia judiciária, vai colher todas as informações referentes ao caso, ouvindo o depoimento de possíveis testemunhas das vítimas que se encontravam na casa paroquial e, a partir daí, elaborar uma linha de investigação para que a gente chegue aos autores deste crime. Então, agora, é a investigação que toma conta desse caso e a gente espera que a gente chegue aos autores deste crime na Vila Operária. Nem o padre, eles dispensam. Os caras não estão dispensando nem o homem de Deus, nem a casa de Deus. Não se tem mais medo nem dos castigos de Deus. Nem da justiça divina, os caras não têm medo. Não têm medo da polícia, não têm mais medo de nada. Mas o resultado aparece. Os caras estão trabalhando e você pode ter a certeza que o resultado vai aparecer. Nem na casa de Deus.